Deus, você é que não tá se ouvindo Essa história de só depender de Deus Você tem um trabalho pra ver Até o mês que eu cheguei aqui, eu só trabalho, é isso que eu faço Como que você pode ser tão responsável? A gente tem um filho agora Será que a gente morre de forma isso? É isso que você acha que eu deixaria acontecer com vocês? É isso que tá parecendo Essa ideia blanca de trabalhar troco de nada Já corre Vamos lá Vamos gente Isso vai passar Daqui a pouco eles param Com isso Vamos Vamos fazer assim Vamos fazer assim Vamos fazer assim